Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer. Bom rapaziada, dessa vez vamos jogar aqui o segundo jogo, né, das quartas de final contra a equipe do Caracas da Venezuela, né. Jogo válido pela Libertadores, quartas de final. Primeiro jogo foi muito difícil, muito complicado. Acabei entrando aqui sem querer no modo treino, mano. Deixa eu ir lá para o exibição, amistoso, digitar aqui o código. Primeiro jogo foi muito complicado rapaziada, consegui a vitória aí no finalzinho, foi no sufoco. Vamos agora para o segundo jogo, para ver aí quem se classifica para a semifinal da Libertadores. Boca Juniors da Argentina ou Caracas da Venezuela. Lembrando que na semifinal, né, quem passar aqui desse confronto enfrenta o Bragantino da semifinal. O Bragantino que é a única equipe brasileira que está viva na competição ainda, né. Na outra semifinal é Serro Porteão do Paraguai e Emelec do Equador. Vamos lá para o jogo. Caracas está vindo aí no 4-3-3. Tem uma equipe fulpada. Vamos lá. De Bruyne. Domina, toca ali no Van Dijk. Van Dijk já faz o passe mais à frente para o Messi. Tocou no Alexandro. Inverteu o jogo ali para o Arnold. Vai avançando o Arnold. Tentou o passe ali no Sterling. Tocou no Pogba. Já fez o passe ali mais à frente para o De Bruyne. Tocou de lado ali para o Messi. Messi recebe. Lá vem cruzamento para. Na cabeça do Haaland. Tirou o Coates ali. Agora é contra-ataque para a equipe do Caracas. Alexandro. Evita o contra-ataque. Cortou a domina. Tocou ali mais à frente para o Coates. Já fez o passe do lado ali para o Sterling. Mas antes disso vamos aumentar aqui a distância da câmera. Que está atrapalhando um pouco, né? Não tem jeito. Para jogar online tem que ter uma distância da câmera bem distante, né? Para poder enxergar o campo. Vai conduzindo a bola ali o Sterling. Lançou do outro lado ali para o Messi. Matou no peito. Tocou no De Bruyne. Recebeu o De Bruyne. Lá vai a batida. Espalma o goleiro. Já faz a primeira boa defesa do jogo. E lá vem contra-ataque para a equipe do Caracas. Vai caminhando ali pela lateral do campo. Lá vem o Caracas cruzamento. Arnold. Lá vem o toque de cabeça na trave. Olha a chance do gol para fora. Incrível. Inacreditável a chance que teve o Caracas. E não foi efetivo. Desperdiçou uma chance enorme de abrir o placar. E lá vem de novo a equipe do Caracas para o ataque. Mais um lançamento. Dominou ali nas costas do Alexandro. Alexandro vai ali na marcação. Lá vem mais um lançamento na área. Coates. Tirou de cabeça. Quase para o Wandaik que mandou contra o Patrimônio. E é mais um ataque aí do Caracas. Lá vem de novo. Lá vem eles de novo. Limpou o primeiro. Tira a Pogba. É. Vai tomando sufoco aí a equipe do Boca Juniors no começo da partida. Contra-ataque para o Boca. Passa ali no Messi. Inverteu o jogo. Para o Sterling. Escorou de cabeça. Haaland dominou. Tentou o chute. Voltou. Tocou no Ronaldo. A batida. É gol do Boca Juniors. Cristiano Ronaldo. Abre o placar para a equipe do Boca. E agora complica a equipe do Caracas da Venezuela. Que tem que virar o jogo. Primeiro tempo aí um jogão. O Caracas foi um pouco melhor aí nesse primeiro tempo. Duas finalizações para cada. Mas o Caracas pressiona mais. Apesar do Boca ter mais posse de bola. O Boca Juniors tomou um baita sufoco aí no primeiro tempo. Vamos agora para o segundo tempo. De um para o Boca Juniors. Gol de Cristiano Ronaldo. Zero para a equipe do Caracas. E já faz substituições aí para o segundo tempo. Lá vem o Caracas. Vai ter que vir com tudo para cima. Cristiano Ronaldo já faz a roubada de bola. Perdeu ali. Fica com a equipe do Caracas. Vai tocando o passe ali de lado. Domina. Vai avançar. Não avançou. Tocou de lado de novo. Messi na marcação. A equipe do Boca está atento. Escanteio que favorece a equipe do Caracas. Lá vem o cruzamento do escanteio. Lançamento com o Ateis. Apastou de cabeça. Haaland. Já fez o lançamento na frente para o Cristiano Ronaldo acelerou. O goleiro ganhou na dividida. E é posse de bola que favorece a equipe do Boca. Vai fazer ali o arremesso lateral. Curtinho ali com o Van Dijk. Lançamento na frente para o Messi. Domina Messi. Fez o passe mais à frente para o Cristiano Ronaldo. Dominou. Lá vem o cruzamento do olho. Rolante de cabeça. É gol do Boca Juniors. Boca Juniors classificado para a semifinal 2. Caracas eliminado 0. 2 a 0 para o Boca. Só um milagre para a equipe do Caracas se classificar agora. Tem aí 25 minutos restantes. O Caracas precisa fazer 4 gols na equipe do Boca. Lembrando que o Boca está 100% na competição até aqui. Mas sabemos que semifinal e final não é brincadeira. Vai ser jogos dificílimos. Haaland. Dominou. Vai caminhando ali o Haaland. Acelerou. Haaland. Lá vem o passe para o Ronaldo. É escanteio que favorece a equipe do Boca. Vamos fazer aqui as substituições. Colocar o Neymar para o lugar do Haaland. Colocar o Mbappé para o lugar do Sterling. E o Salah para o lugar do Messi. Vai terminar o jogo. Só mais 13 minutos. Vamos ver aqui o mapa de calor da equipe do Caracas. Pode ver que a parte que ele mais ficou ali no campo foi na linha de fundo ali. Da minha área, né? Rolou a bola curtinha com o Mbappé. Domina o Mbappé. Lá vem o cruzamento para o Neymar. Tocou de cabeça. Mais um escanteio que favorece a equipe do Boca Juniors. Lá vai para a cobrança do escanteio. Lançamento no Van Dijk. Escorou de cabeça. De Bruyne tentou. O toque de cabeça. A bola passou por cima do zagueiro e tirou a zaga do Caracas. Quase, quase. E sai o terceiro gol do Boca. Mbappé. Dominou. Lá vai ele. Cruzamento. Olha esse esse do gol. Neymar. Vai tentar o chute. Tira a zaga. Agora é sufoco que a equipe do Caracas está tomando. A equipe do Boca quer o terceiro gol. Está buscando a goleada. Mas agora vem o Caracas. Opa! Falta nele. Vai terminar o jogo. Dois para a equipe do Boca Juniors. Zero para a equipe do Caracas. Cobrou ali. Muito mal nas mãos do Courtois. Boca Juniors classificado para as semifinais. Vai enfrentar a equipe do Bragantino. E o juiz apita e aponta. Final de jogo. Cristiano Ronaldo eleito o homem da partida. Então é isso galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo.